Anunciamos Jesus, vai para o homem O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada e só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se, às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhes mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças. Louvou teu amor, teu amor que não passa. Eu também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. A experiência de nossos primeiros pais na preparação para a vinda do Salvador, a experiência do deserto marcou profundamente a sua vida e a sua história. Era um povo que ainda não tinha feito aliança com o Senhor. Vai fazer lá no deserto. Um povo que estava oprimido no Egito. Eram escravos. Tinha que fazer tijolos, cuidar das construções dos faraós. Não podiam viver na liberdade que todo mundo deseja. E nessa situação, Deus suscita Moisés e dá uma missão de conduzir o povo dali, da terra da escravidão, para a terra da liberdade, onde corre leite e mel. Mas este percurso foi um longo percurso. 40 anos. 40 anos que Deus usou para preparar o seu povo. Para educá-lo. Educá-lo através de tudo. Até desta simplicidade de vida. Não tinham condições de plantar. Vinha o maná que os fazia depender de Deus. Muitas vezes não tinham água. E recorriam a Moisés para que recorresse a Deus. E Deus lá dava água. Então assim, ao longo do deserto, Deus foi purificando aquele povo. Que era um povo, como o próprio Senhor diz, de cabeça dura. E é nessa situação que, curiosamente, muitas vezes, o povo teve saudade lá do tempo em que eram escravos. Vejam, estavam sentindo a mão salvadora de Deus. Tinha o ideal, ir para a terra prometida, onde seriam os senhores daquela terra. Mas nessa hora da necessidade, nessa hora do sacrifício, se lembra lá do Egito. Onde, sim, no meio daquele tempo de escravidão, de vez em quando comiam carne, assavam cebolas e ficavam sonhando com aquelas cebolas do Egito. O que isso lembra você? A mim, praticamente, lembra isso. Que quantas vezes nós, que entramos no caminho do Senhor para segui-lo, quantas vezes ficamos pensando nas cebolas do Egito. Ah, e até talvez invejamos aquelas pessoas que vivem no pecado e parecem felizes. Ah, ali que está a felicidade. Como nós somos semelhantes àquele povo que estava no deserto. Por isso que Deus foi usando o deserto para purificar o povo e fazer com que ele pusesse a sua confiança somente nele, o Senhor. Foi também aquele tempo do deserto que Deus foi educando o povo na aliança. Através de Moisés, lá no Monte Horebe, o povo recebe as tábuas da lei, os dez mandamentos e o compromisso de ser de Deus. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Quer dizer, aliança significa o compromisso de duas partes. Deus vai assumir aquele povo como o seu. O povo tem que assumi-lo como Deus e não mais aceitar deuses estrangeiros, ídolos. Mas ao contrário, viver unicamente para o Deus vivo. E o povo, claro, nessa hora se entusiasmava. Ah, sim, vamos servir unicamente a Deus. E se alegrava, fazia festa. Daqui a pouco, estava se esquecendo do compromisso assumido. Não somos assim nós também? Quantas vezes asseguramos ao Senhor, Tu és o nosso Deus, eu vou Te amar, eu vou Te seguir. E daqui a pouco, é um apego ao pecado ali, é a busca da vaidade ali, é a incapacidade de perdoar no outro momento. Quer dizer, quantas vezes somos infiéis ao Senhor. Sorte que o nosso Deus é rico em misericórdia. Muito, sempre pronto a perdoar e nos dar a possibilidade de recomeçar o caminho. Mas o curioso é que muitas vezes, mais tarde, através dos profetas, especialmente Jeremias, Deus vai lembrar aquele tempo ao povo e falar do amor do povo por Ele, da alegria. E não faz menção, não faz referência às infidelidades. Assim é Deus. Quando perdoa, perdoa. Esquece o pecado e dá nova oportunidade à pessoa, oportunidade de escrever uma nova página, porque Ele dá uma página em branco. Vamos continuar a reflexão no próximo bloco. Anunciamos Jesus, vai para o ar.